E tamo de volta com mais Final Fantasy VIII, vamo lá, desativar a base de mísseis e salvar Galbadia e Trábia Quer dizer, pera aí, salvar Balambi né, salvar Balambi Garden ou é Galbadia? Agora eu tô em dúvida, vamo lá É Trábia Garden e o outro Garden aí Acho que é Galbadia né, que é no mesmo país que a feiticeira quer tomar o controle Muito bem, vamo em frente Um, sério? Conseguimos Ah, esse uniforme coça e fede Ok, a gente tem que fazer... Quando que esse lançamento começa? Ah, não importa Como assim? Temos que parar os mísseis, é tudo que temos que fazer agora, não é? Se tiver uma porta que a gente possa entrar Se tiver algo que possa quebrar, a gente quebra E no fim, vamos explodir esse lugar em pedaços Ei Selfie, eu gosto da sua atitude, vamos fazer isso Vamos em frente Maluco, eu tô com as Junctions aqui Ah, eu dei... Olha o que eu fiz galera, eu farmei o Card Mod Com isso, a gente pode comer as cartas E ganhar Magic Stone, ganhar Mystery Fluid, ganhar Zombie Powder Ganhar coisas boas Pena de Coca-Tree Ahn... Orbe de Metal Do Endigo Dá pra gente comer as cartas que a gente tem e ganhar coisas Let's get in man Eu tô gostando muito dessa parte do Final Fantasy VIII Tomara que não decepcione Essa parte tá legal pra caramba Vamos salvar aqui Ah, eu tô trazendo dois episódios de Dragon Age Inquisition por dia Por enquanto, até eu achar um joguinho... Um joguinho pra substituir Tá trancado Tá tudo trancado? Ok Ah, peraí Eu não tinha visto que tinha que colocar um ID aqui, um cartão Não temos um... Selfie, acalme-se Hum... Eu encontrei isso aqui no carro Não, tenta O cara que sortudo, hein Ah lá, funcionou Acesso garantido Acesso concedido Uhul Beleza, pra onde é que eu vou? Pra cá? Ahn... Ahn... Tem alguém ali Ahn... Vamos andar devagar Parece... É... Parece suspeito se a gente correr Vamos só andar aqui Vamos andar devagarinho aqui Ei, você, para aí A gente parece suspeito Uh... Andando em uma... Em uma única fila Seus pais devem ter criado você bem Isso são boas maneiras Seja sempre grato Dos seus pais terem ensinado você isso Ahn... Sim, senhor Caramba Caramba, isso foi estranho Que cara estranho Que cara esquisita Será que aqui os caras vão perceber? Eu acho que aqui ninguém percebe nada Não Blinds Pra cá, pra baixo Tem um watch Ah, os caras estão fazendo o que aqui? Ahn... Ah, tô ocupado O que você quer Manutenção, né? Ahn... Ah, sim Ahn... A gente não devia Checar a sala de circuito logo? Ahn... Já chegou a hora? A gente tá... A gente vai fazer... A gente vai fazer de verdade hoje, né? Não tem... Não tem... Não tem como ter tempo Pra... Pra isso Ah... Desculpe perturbar você Mas poderia entregar uma mensagem pra nós? Ahn... Diga aos caras na... No lançador de mísseis Pra ir adiante E que a gente encontra eles depois Ahn... Muito obrigado A gente agradece Ahn... Tá bom Ok Eu nem sei se eu tô no caminho certo Porque eu fui pra uma porta Tem outra porta lá Ahn... Vamos lá Dá aquele save bonitinho Ahn... Os mísseis são por essa porta Ahn... É por ali que passa Peraí Tem computador aqui Eita Ei, não toque nisso Esse lugar Tá fora dos limites Tá bom Não tem como subir Por enquanto For now Vamos entrar pros caras Aqui nesse lugar Aqui Falar com os malucos Aqui Full life Vamos lá Fala comigo, cara Ahn... O último lançamento deve chegar logo Perdoe-me, senhor Eu tenho uma mensagem pra você Ah, vou falar com ele Ahn... O que é? Ahn... Pra continuar E eles vão na frente É sobre inspecionar a sala dos circuitos O time de manutenção disse que eles estavam livres e que eles vão na frente Eu errei Ok, mas eu não acabei aqui Eu acho que eu falei a parada errada Deixa eu ver Acho que a coisa certa é a outra Acabou? Porra Já era Eu falei errado Eu falei errado, cara Já era E esse aqui Não Caramba Eu falei errado, mano Que merda Deixa eu ver se tem como falar de novo com os caras Eles disseram que estavam muito ocupados pra ir E o que a gente faz? Ahn... Acho que não temos escolha A não ser ir Ah, tudo bem Podemos pedir pra você ir O que? Ih, isso não é legal E se o comandante descobrir? Ah, vai ficar tudo bem Tudo que a gente precisa fazer É fazer tudo estar funcionando direitinho De qualquer maneira É... Enganando o seu superior, hein Bom Espero que você esteja certo Então Estamos contando com você Sim, senhor Vamos explodir o lugar em pedacinhos Tá, o que que ele falou? O que que ele... O que que deu aqui? Deixa eu ir lá falar com os caras lá dentro Ver se muda alguma coisa Não, nada Uai, o que que mudou ali? O que que mudou ali com os soldados ali? Ahn... Uai, não mudou porra nenhuma, cara Tá bom Vou voltar pra cá Ahn... O time de manutenção pediu pra tomar o lugar deles com a inspeção Ah, sério? Então meu turno acabou? Ahn... Eu vou chamar... Eu vou tirar... Eu vou tirar a água do joelho ali Vai em frente Meio que a gente conseguiu, né Blizzara What do we do, man? Ahn... Esse deve ser o painel de controle Mas eu não tenho certeza do que fazer Ahn... Aperta qualquer coisa Eu não sei o que fazer Então eu vou apertar qualquer coisa Ahn... 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 Bater com força Maluco Ahn... Ahn... Quebra Tecnologia do mal Oppenheim É bomba Não vai explodir Trábia E Galbadia Monstros Tem crianças lá Tem alunos lá Ah lá, desligamos o gerador Ei... As luzes acabaram Acabamos com a luz do negócio Sistema elétrico Em mau funcionamento Time de manutenção Investigar imediatamente É a gente Temos que sair dessa sala Antes que alguém venha Tudo bem, próximo Beleza Sabotamos logo um lado Já da parada lá Como é que sai daqui? Aê Ih, eu vou embora Ei, você O que tá acontecendo aqui? Ahn... Eu vou tentar Eu vou tentar fugir Ahn... Que tipo de desculpa eu uso? A gente ia te chamar A gente ia chamar você Tudo bem Deixa que eu cuido disso Caramba Deu certo Não, filha da... Ah, ele entrou sozinho Ei, o que você tá fazendo? Ahn... Quem é você? Droga Desmaiamos todo mundo Uh, vamos continuar Caramba, selfie Sai do controle de vez em quando Maluco, a selfie é muito inteligente Vamos lá Vamos salvar aqui Eu pensei que a nossa... Nosso disfarce ia acabar ali Vamos lá Não tem como entrar aqui não Desgraça Busa tilts Não tem como entrar aqui não Eu quero entrar aqui Vamos ter que entrar pelo outro lugar lá Pela outra escada Vamos ter que mexer no computador lá Ah lá os cara Ei, poderia nos dar uma mão? A energia acabou Precisamos de ajuda Ah, acho que sim Ahn... Que que eu... Ih, maluco Ninguém vai entrar não? Ih, fudeu Ei, você Eu nunca te vi por aqui Ahn... Ahn... Precisamos de ajuda aqui Ahn... Acho que não importa quem você seja Dá pra ajudar? Ahn... Sim Por aqui Siga-me Inacreditável Faltar a luz num momento como esse Vamos ver o que que vai dar O que que eu tenho que fazer? Ahn... Sim É aquele ali Ahn... Fica um entre aqueles dois caras ali E dois de cada lado Beleza Ó... Ó, porra Aê, consegui Nossa Estranho Tem que apertar B rapidão Nossa Nossa Vai Eu devia ter lutado Eu não devia ter ajudado ninguém, não Meu amigo, vai Aê, pronto, conseguimos Caramba Beleza, ajudei, meu irmão Ajudei com o que precisava aí Bom trabalho Precisamos confirmar as coordenadas no painel de controle O programa deve estar pronto Vocês devem dar conta Ah, painel de controle, vamos lá Vamos sabotar tudo Alguém sabe como isso funciona? Ah, é só quebrar tudo Sim, mas Quebrar de verdade Mas Vai ser Vai ser muito problemático Se lançássemos mísseis sem querer Então a gente tem que segurar um pouco e zoar com ele Sim, acho que deveríamos Ok Ah lá, bios Da placa mãe Memória Beleza, tamo aqui O que é isso aqui? Simulação Simulação Ah, trajetória dos mísseis, galera Um vai pro Balambi Que é lá naquela ilha lá Naquela península Olha, é uma ilha É uma ilha, é uma ilha E o outro vai em Trábia, né? Fim da simulação Beleza Equipamentos Ok Ok, esse é o míssel Deixa eu mudar o alvo O que é data upload? Eu não sei o que eu tô fazendo Se eu tô fazendo certo ou errado Aqui nessa parte Ah, não fiz nada Taxa de erro Vou colocar no máximo o negócio de erro Desse jeito eu acho Que a gente vai errar o míssel Não vai? Beleza Ahn Coordenadas Hum, precisa de autorização Hum Eu vou mudar o que eu coloquei ali Só pra ficar salvo O que eu mexi Eu vou precisar de Permissão pra poder mexer Provavelmente é na parte de cima Que a escada tava Fechada, né? Hum Mas viemos relatar A coordenada A coordenada dos mísseis O cara não quer me deixar subir Ó, muito bem Vai em frente Ok Ah, engana Cara, eu tô enganando todo mundo, cara A gente tinha alguém Assim na base Baixinho Haha, ele não sabe Todos os sistemas Estão prontos, senhor Tá tudo pronto, senhor Nós tivemos alguns reverses Mas procedam com Com o ordenado Ahn Nós vamos correr no final Mas prepare-se para o último lançamento A última fase do lançamento Entendido? Entendido Atenção, essa é a sala de controle Agora estamos entrando na última fase Do lançamento de mísseis Vão para suas posições E se preparem Ahn O que vocês estão fazendo aqui? Viemos relatar A coordenada, senhor Ahn Ahn Não se mova Eu pensei que você parecia suspeito Você é um intruso Não adianta se esconder agora Essa saudação que você fez Tá completamente errada E perceberam? Bom, pelo menos chegamos até aqui Já era a hora da gente brigar O que está fazendo? Eita Power Rangers, mano Brilhou Tadá Oh, finalmente Esse uniforme militar Ele coça e fede Vai apanhar Filha da mãe Vai tomar um Um sumon Na fuça É hora de lutar Sério Ahn Vai lá Shiva Vou dar Draw Nesse merda Vou dar Mag Nele Reflete Penda Caramba Nossa senhora Morreu Capitão Munição normal Carbunco Agora pode juntar a coisa O jogo crashou Nossa, cara O jogo bugou Olha isso Eu refiz a luta De novo Porque tinha Crachado E olha esse bug Aqui Ok, então Vamos parar os mísseis Vamos explodir a base E sair daqui Parece que essa é a sala De controle Talvez possamos parar os mísseis Por aqui Então a gente se divide E começa a procurar Olha como é que ficou, cara Bugadaço Aqui O chão Eu não acho Que é esse aqui E eu não consegui Dar Draw No bicho Eu refiz a luta E eu não consegui Conjurar O Draw No cara Eu não consegui Pegar Aí a Rino Conseguiu Eu parei o míssel Ela parou o míssel Tudo que precisamos fazer É achar o mecanismo De autodestruição Agora Não parece estar aqui Pera E aquele E aquele negócio Da coordenada Do míssel Servia pra nada Esse é o mecanismo De autodestruição Da base Hum Deixe-me ver Ahn Eu vou botar 20 minutos, cara Pra fugir Vamos lá Ativado 20 minutos Todo mundo evacuar O que que a gente fez ali Que não adiantou de nada Naquele computador ali O que que esse maluco vai fazer Não acabou ainda Ei, o que é esse barulho? Os caras foram embora Com os caminhos Estão evacuando tudo Tá todo mundo correndo Os mísseis E agora? E agora? Nossa O que que é isso? Não tem como saírem daqui vivos Seria Imperdoável Pra sacerdotisa Feiticeira ideia Eu não quero sofrer A ira dela Capitãos Estão prontos Vocês Muito bem Muito bem Muito bem Vamos lá Beleza Como todo chefão Tem que dar Tem que dar draw O carbunculo Ele evita magia Eu acho que não serve Carbunculo Agora que eu tô Agora que eu tô pensando Cadê o Tundaga? É, máquina Nossa, só 400 200 200 Nubilite Não dá pra dar boost, né? Vamos usar os GFs aqui Pra matar esse boss Então E Frit Nossa, ele dá muito dano, cara Eu acho que o O carbunculo Não faz diferença, não Tá lá Eles vão usar o B Eles vão usar o com canhão Fudeu Ah, deu bastante dano 700 Nossa, explodiu uma turbina Beleza Ah, capitão É só uma Não se preocupe Agora vai outra 1.600 Maluco Mais uma Mais uma Vamos sair daqui Ah, lá Eles fugiram Não dá pra deixar eles roubarem isso Matou o Vine Ok Ok Vamos Alive Toma Vamos ressalir Vine E castar mais um Summon Tadinho Tadinho Não merecia morrer, não Meu Deus Já era Vamos lá Quetzal Ru Life Agora não morre mais Se matar o Vine Agora eu vou quitar desse jogo Aí eu vou crashar o jogo Com um soco no teclado Não Continua atacando Os caras estão desesperados Matou a Selfie, mano Caralho Bom Bom, que eu saiba Chefão 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 não dá XP, né Eu acho que deixar um aliado morto não tem problema Eu acho Quase matou o cara Eu vou usar summon aqui, babaca Caramba, é muito forte Ângelo Ah, curou ela Legal Acho que foi, hein Eu não consigo controlar O que? O que? Ah lá os caras Pegando fogo Quente, 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 quente Ah, aquele pedaço de merda O que agora, capitão Precisa de reparo, senhor Nós matamos eles primeiro Ah, reparo Reparo Vai tomar um blizzaga, mano Vai tomar um esquito Um gelo no rabo, ó Toma, ó Morreu, otário Vai tomar um infrit na fuça Vai acabar a luta Hellfire Fogo de bambu Ah, morreu os dois Acabou Ah lá, ganhei uma revista de arma Munição E agora? A gente fez de tudo pra salvar o lugar Ah, o que faremos agora? Ah, o que faremos agora? E agora? Estamos presos aqui Estamos trancados Squall vai tomar conta do resto, não vai? Eu me imagino se ele Vai organizar o festival do Garden Ah, não dá pra contar com o Squall pra isso Acabou tudo Acabou tudo Eu não quero morrer Tem muito na vida que eu quero aproveitar Squall, ele não confiava em mim Provavelmente ele me colocou nesse time por isso O que você tá falando, cara? Squall nos escolheu porque acreditava na gente Tenho certeza Nós podemos fazer isso Foi pra isso que ele fez esse time Não é isso, Squall Maluco! Maluco! Muito bem, o Garden tá seguro Parece que eles conseguiram Cara! Explodiu! Mas ainda assim os mísseis podem estar a caminho Temos que relatar ao Cid, vamos Caralho! Mano, a explosão no final, cara Morreu Morreu todo mundo Morreu geral, doido Ferrou, cara Encontre Cid O que tá acontecendo? Eles estão evacuando? Prendam ele Matem ele se puder Como assim? Vão Como assim? O que? O Cid? Vão Como assim, cara? Matar o Cid? Por quê? Por que matar o Cid? O que que tá acontecendo aqui? Você aí De que lado você tá? Hã? Responde a pergunta Você tá com o Garden Master Ou tá com o Cid? Eu não entendo do que você tá falando Você jura Você jura A sua lealdade Ao Garden Master Norg? Por enquanto Sim, eu juro Muito bem, então Vai encontrar Cid Membros da facção dele Estão protegendo ele Mate-o se Se for Se for Mate-o se precisar Se eles interferirem Caramba O que que tá acontecendo? Eu menti pro cara ali Cadê o velho Que ficava na porta? Morreu? Ó o pessoal aqui Dos amigos do Do site Ei, você voltou O que que tá acontecendo aqui? Eu não sei Primeiro eles falaram algo sobre Os Cids Depois você sabe Agora tá todo mundo Ou do lado do Cid Ou do lado desse tal Garden Master E lutando pra tudo quanto é lado Perturbador Desapontador Pelo comitê de disciplina Todo seu trabalho Não valeu de nada Por que os Cids Estão sendo alvo? E aonde tá E aonde tá o Cid? Ele tá seguro? Não temos nenhuma pista Precisamos Vê-lo Agora Importante Os Mísseis de Galbadia Estão vindo pra cá O que? A gente tem que sair daqui? Ela chutou ele Tá, tudo bem A gente vai avisar todo mundo Sobre os Mísseis Não dá pra ficar lutando A gente vai procurar O reitor Cuidado Sim A luta é intensa Em tudo quanto é lado E cuidado pra aqueles Capangas do Garden Master Ei, vocês Vocês estão com o Cid Ou com o Garden Master? Ahn É igual É como o Fujin falou Nós estamos com o Cypher Sempre estaremos Ok Cypher Ele se aliou A Feiticeira Ahn Vocês estão Ok com isso? Eles nem devem saber Mano Eles nem devem saber Que o Cypher fez isso Pra onde vamos agora? Enfermaria Eita Nossa Tem monstros Dentro do Valando Vai tomar Garra de Vampiro O Zéu tá nível 14 Coitado Ele tem que upar de nível Parece que o Cid Tem uns Os caras Um pessoal decente Do lado dele Ah lá Isso não tá chegando A lugar nenhum Chame os monstros Eu vou ajudar Ou deixa eles lutarem Eu vou deixar Vamos ver Derrotaram eles? A Doutora Kawasaki Consegue ficar de pé? Por que tá me ajudando? Eu tô com o Garden Master Pare de ser ridículo Eu não me importo De que lado você está Precisamos cuidar Dessas feridas Você me ouviu? O Cid não está aqui Então saia daqui Caramba mano Doutora Kawasaki Eis qual? Quem é você? O que? Oh cara Sou eu Passamos no exame juntos Não acredito que você esqueceu Ah São aqueles dois É É bem do seu tipo esquecer Caramba Aqueles dois lá Aqueles dois amigos Essa área está fora dos limites Ei bicho Ah esse bicho é tão fraquinho Eu vou ignorar Tchau 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 Vamos em outro lugar agora Aqui Nossa Essa é a quadra Eu não vou pra cá agora não Quer dizer A quadra não é Quad É onde faz os shows Né Qual o problema com você? Ah Chega de fingir maluco Sai da frente Estamos com o Cid Outro dos seguidores de Cid Morra Eita Atrasem eles Atrasem eles E Olha lá Bombinha O que que o Droll tá falhando? Olha isso O Droll do Zé falhou Melda Nossa Essa é a magia de fogo mais forte que tem Morreu? Não Ih Cresceu de novo Blizzaga Será que mata? Ah Morreu Os jovens Obrigado pelo reforço Se tiver procurando o Cid Ele não tá aqui A gente se reuniu aqui Acreditando que ele tava aqui Mas ele não tava Se eles atacarem todos nós de uma vez Não tem como fugir Não tem como segurar eles Os outros estão fazendo a mesma coisa Em outras áreas Essencialmente estamos Atrasando os caras Brilhante né? Não foi nossa ideia Quem veio com essa ideia? Chu Ela ficou em cargo Ela ficou em cargo imediatamente Quando tudo isso começou Caramba Os alunos Tudo se virando Sem a gente Cara Espero que meu irmão Esteja bem Vocês querem cachorro quente Eu quero Eu quero cachorro quente Alá o Zé 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 Ei, dá pra eles uns cachorro quente Eu já acabei com todos eles Caramba Sério Ah, tudo bem Desculpa Comeram tudo O que que tem aqui? Nada pra cá Vambora O que que tem aqui? 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 O 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 que tem aqui? Droga, precisamos de reforços Aos caras, mano Ei, outro seguidor de CID Eita Eu vim pra cá pra gente dar uma olhada aqui primeiro Antes de ir pra outro lugar Esses bichos são tão fraquinhos Eu vou só dar porrada neles Vou dar mug Nossa senhora, não consegui roubar Mas vou conseguir roubar GG, vambora Nada parece danificado Quem tá aí? Eita Eu tô com o CID, maluco Eu tô com o CID Foi o que eu pensei Quem é esse Garden Master? Quem é esse cara? CID evacuou quase todo mundo Ele disse algo sobre a verdadeira batalha pelos CIDs Estaria por vir E agora é a hora Você não vai encontrar ele aqui Temos que aguentar por mais um tempo Aqui, pegue isso Eita, X-Potion X-Potion é tipo X-Videos Vamos voltar Eu vou fazer um negócio aqui que eu nunca faço Como é que eu diminuo os encounters? Boost, não No encounter Pronto Isso aqui vai ajudar a gente a voltar sem ter bicho no caminho Eu nunca uso isso, galera É a primeira vez É que como o Garden é grande Eu não quero ficar correndo Vamos ir direto pro outro lado O foda de bloquear os encounters É que pode vir um bicho forte Que seja importante pra lutar, né Mas vamos lá Dormitório Eu não vim aqui Eu não vim aqui no dormitório Um... O que? Outro seguidor do CID? Ah, me prepare-se para morrer Um Caterpillar Você tá do lado do Cid? O cara vazou Eu vou ter que farmar as magias de nível alto Pra gente não ficar fraco Ah, já matei o bicho Spider Web Morreu É o quarto do Squall, mano Caramba Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Dá uma descansada com o Squall E... Vejo vocês no próximo episódio Onde a gente vai estar salvando o Garden Desse tal Garden Masters aí Vejo vocês no próximo episódio de Final Fantasy 8 Direto do Inferno Fui!